Música Os ministros do Superior Tribunal de Justiça entenderam que dano moral reflexo é possível mesmo quando a vítima sobrevive ao acidente. De acordo com o processo, uma mulher ficou tetraplégica após sofrer um acidente de trânsito. A vítima alega que o motorista do veículo que a transportava estava em alta velocidade e por isso perdeu o controle da direção. A mulher e a família dela entraram na justiça pedindo indenização por danos morais. Os autores da ação afirmaram que o motorista era dependente financeiro dos pais e por isso eles também seriam responsáveis pelo pagamento das indenizações. Na defesa, o motorista alegou que o dano moral é um direito personalíssimo porque a lesão só é sofrida pela parte ofendida. Assim, sustentou que a família não teria direito ao dano moral reflexo porque a vítima sobreviveu ao acidente. O ministro Luiz Felipe Salomão foi o relator do caso na quarta turma do STJ e destacou que este caso é diferente dos precedentes do colegiado sobre o tema porque questiona quais eventos danosos poderiam gerar dano reflexo e não apenas quais seriam os titulares do direito à reparação pelo dano moral, que é o comum. O ministro lembrou que esse tipo de indenização não se baseia no direito de personalidade da vítima do evento danoso porque em caso de morte o direito seria exercido pelas pessoas indiretamente atingidas. Assim, a quarta turma entendeu que é sim possível a reparação aos familiares de modo reflexo.